Opa, bom dia, bom dia, bom dia, onze horas, um minuto, onze, um minuto e pouquinho, hein? Nós estamos começando essa segunda-feira, o Bem na Hora, está começando com tudo, comecinho de semana, hein, gente? Aquela preguicinha do comecinho da semana, já passou ou não? Depois do almoço vai passar, verdade, final de semana gostoso, com chuva, mas vamos lá, vamos para o nosso Bem na Hora de hoje. Você sabia que hoje é aniversário de um rei? É, tem um rei que faz aniversário hoje, olha aí, olha aí a fera, ah, esse é incrível, né? Muito bom, com esse hino maravilhoso que é o retrato da Copa de 70, que esse moço fez na Copa de 70, aí, Valdemir, não dá para contar aqui, porque é muita coisa. O nosso Pelé está fazendo aniversário, gente, 77 anos, 77 anos, parabéns para o nosso rei, ele se merece. Chega um jogador bom aqui, todo mundo fala, ah, esse é melhor que o Pelé, esse não, não, pá, 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 vamos falar. Pelé, Pelé, acabou, não tem para ninguém, esse é fera. Parabéns, Pelé, 77 anos, obrigado por tudo que você fez no futebol brasileiro, viu? Pelas Copas que você ganhou na raça para a gente, que mostrou ao mundo que o nosso futebol realmente era o melhor, era o melhor, e acabou. A gente tem que ser bairrista mesmo, falar que o nosso Pelé é bom e o Brasil também. Vamos lá. Bom, não vou nem falar em futebol hoje, esse negócio que o Santos ganhou, quem mais? Palmeiras ganhou, coitado do Corinthians, que agora vai ser alcançado, hoje o Corinthians joga, então vamos ficar devagar, porque se o Corinthians voltar a vencer hoje, acabou, não tem mais campeonato não. Mas vamos nós. No programa de hoje, vamos mostrar a ação do bem de uma cabeleireira e dos seus amigos para aumentar a autoestima de mulheres que fazem tratamento contra o câncer. Veja só. Um dia de princesa. Nós estamos no estúdio de maquiagens da Ítala para acompanhar um trabalho super bacana. Pacientes em tratamento contra o câncer ganharam um tratamento de beleza. Uma iniciativa que traz autoestima e uma lição de vida para todos nós. Tá aí, gente. É claro que uma ação dessas a gente tinha que mostrar. É daqui a pouquinho. Tem também o Brasil do Bem, uma história incrível de um professor que anda mudando vidas de pessoas. Olha só que coisa boa. E casos de honestidade sempre vão ganhar espaço nesse programa. Nós falamos aqui, na semana passada, do casal de Nova Lusitânia, que encontrou R$ 2.500 e entregou ao dono. E hoje vamos falar de uma criança que teve esta atitude tão nobre. Quer ver? O menino pediu R$ 1,00 para um eletricista que ia cortar a energia da casa dele por falta de pagamento. Aí ele ganhou R$ 5,00 do homem. O homem deu R$ 5,00 para ele. E falou, ó, isso aqui é para dividir com a sua irmãzinha e com a sua prima. A criança esperou o eletricista voltar para religar a luz e devolveu R$ 2,00 de troco. Devolveu R$ 2,00 de troco. Ele falou, ó, é para você, para a sua prima e sua irmã. R$ 1,00 cada um. Ele falou, ó, devolveu. Olha só, gente. O caso aconteceu em 9 de outubro e tocou o funcionário da companhia paranaense de energia, João Cândido da Silva Neto, de 57 anos, que chegou a falar para o menino que era para dividir com as irmãzinhas. Mas ele foi lá e devolveu os R$ 2,00. Ô, Ronan, aplausos para esse garoto. Aplausos para esse garoto. E fica aqui o sentimento para que essa criança cresça rodeada de bons ensinamentos. De bons ensinamentos, né, gente? Pois é. E quando eu falo que existe gente boa nesse mundo, muita gente pode achar, pode até nem acreditar, porque só vê, de repente, o lado ruim das coisas. Pois hoje, o Bem na Hora vai mostrar essa emocionante iniciativa que acendeu o sorriso no rosto de mulheres com câncer. Rota a matéria. Maquiagem, cabelo e um sorriso no rosto. Para estas mulheres, tudo isso tem um significado para a Ládio Especial. Todas as convidadas para esse dia de beleza são pessoas que passaram ou ainda passam pelo tratamento contra o câncer. A iniciativa é desta maquiadora que perdeu a mãe para a doença e, por isso, decidiu proporcionar a ação que visa levantar o astral dessas mulheres. A minha mãe, ela teve câncer de mama e, como ela veio a falecer, muito jovem, aos 54 anos, eu não tive oportunidade, porque na época eu não trabalhava com isso. E, então, eu resolvi fazer essas ações anuais, né? Então, eu comecei fazendo na CTO, mesmo na Santa Casa, fiz dois anos lá. Devido a este problema que eu tive, né? Na minha casa mesmo, assistindo todo o processo. Então, eu resolvi fazer isso todos os anos. E é uma maneira de levar alegria para essas pessoas. Com certeza. Pelo menos um momento de alegria elas estão tendo, né? O evento também chama a atenção para a campanha Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama. E foi só a Ítala falar do projeto para mais pessoas se juntarem a essa corrente de solidariedade. Eliane trouxe as perucas, feitas com cabelos naturais. Eu me prontifiquei rapidamente, né? Porque é um trabalho que eu amo. Quando eu pego, eu falo, não é nem cliente, é uma paciente, né? A autoestima vai colaborar muito no tratamento dela. Então, ela sai outra, ela sai realizada. Ela sai glamurosas de lá de dentro. Um momento de autoestima com direito à sessão de fotos. Tão marcante quanto a data do diagnóstico da doença, o dia de hoje promete ser inesquecível. Só que de forma positiva. Registrar tudo isso tem um gostinho especial para a Erika, que há 10 anos trabalha com fotografia. É importante levar para elas o sorriso, a autoestima delas. Quando elas veem a foto pronta, elas ficam super felizes. Eu me sinto bem poder fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, para elas se sentirem mais vivas, mais sorridentes. Mulheres lindas, lindas, vocês ficaram maravilhosas, viu? Beijo em todas, maravilhosas, gente. Deixa eu aproveitar. Ronan, pode aplaudir. Aplaudi a Eliane, a querida amiga Eliane. Aplaudi a Ítala, a Erika. Essas pessoas maravilhosas que mudaram realmente, que deixaram essas mulheres com autoestima lá em cima. Que é isso que realmente ajuda em muito esse tratamento. Não é verdade? Você está bem com você mesmo. Isso é muito importante. Então, só temos que aplaudir essa... E eu quero ver um pouco mais. Eu sei que a gente tem no segundo bloco aqui um pouquinho mais para falar sobre isso. E tem coisa boa mesmo. Mas agora eu tenho um recado da Colormac para você aí de casa. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade, gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. Pois é, gente. Eu estou olhando aqui. Deixa eu ver o que a minha galerinha virtual está mandando aqui nas redes sociais para o Bem na Hora. E já anota aí o facebook.com.br SBT Interior SP. O nosso WhatsApp, você sabe, é 189730, 99730, 7493. E também você pode acompanhar de onde estiver o nosso programa e toda a programação do SBT Interior ao vivo pelo nosso portal de notícia SBT Interior.com. Estou olhando aqui no Face. A Valdir Batista. Bom dia, bom dia. Bom dia, Valdir. Quem mais? Isabel Rodrigues. Bom dia, bom dia para você, Isabel. O Edson Venâncio. Bom dia, galera. Manda um alô para a gente aqui em Londrina, no Paraná. Um grande abraço para vocês em Londrina. Que bom saber que vocês estão aí ligadinhos com o programa, viu? Fico muito feliz. E quem ligou aqui e também pediu um alô foi a Ivanilda. A Ivanilda da cidade de Rancharia. E ela falou, olha, Hernandes, manda um beijo para a minha prima, a Rosa. A Rosa é de Martinópolis. Ela falou, manda um beijo para a Rosa, porque a Rosa está fazendo aniversário hoje. Ô, Rosa. Que coisa boa. Parabéns, minha querida. Muitas felicidades para você, viu? Ó o Ronan. Ah, o Ronan não deixa passar batido, não. Ele vem e manda um alô. Sempre com parabéns gostoso para você aí. E ela falou uma frase aqui bonita. Ela falou que o nosso programa é mais gostoso do que chocolate com uva. Ó, chocolate com uva. Então, o programa deve ser um doce. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, gente. Eu volto já já, tem mais Bem na Hora com você. De volta com o nosso Bem na Hora, 11 horas e 16 minutos. Agora 11h16, viu, gente? Estou olhando aqui, mas estou sem relógio, rapaz. Como é que eu estou? Mas tem o Califa, que São Paulino está feliz da vida. São Paulo ganhou, é do Flamengo. Golada, 2x0. Aí ele fica todo feliz, deixa o reloginho o tempo todo aí. Está vendo que bom? Quando São Paulo perde, ele fica bravo e tira o relógio. Bom, o Bem na Hora está aqui. E o nosso programa hoje está mostrando a ação de um grupo de amigos que está ajudando a aumentar a autoestima de mulheres que estão com câncer. De vários tipos, inclusive. O câncer de mama. Agora você vai conhecer as pessoas convidadas a fazer parte desse Dia de Princesa proporcionado por esse esquadrão do bem. Proporcionado por essas pessoas maravilhosas, viu? Que fizeram esse evento com mulheres que tiveram, infelizmente, a notícia do diagnóstico do câncer. Mas vem com a gente. Vamos lá. Elas souberam enfrentar a doença de cabeça erguida. E por isso estão com a autoestima elevada. Pode ter certeza. Roda a matéria. Rosângela Bespo da Silva Mendonça, 45 anos de idade, operadora de caixa. Cristina Medina Costa Ferreira, 39 anos de idade, manicure. Mônica Marucci Rocha, 34 anos, auxiliar de enfermagem. As três mulheres convidadas a participarem do Dia de Princesa, proporcionado por este esquadrão do bem, tem em comum... O infeliz diagnóstico de câncer. Rosângela é da cidade de Birigui. Ela iniciou o tratamento há três meses e logo viu os cabelos começarem a cair. Por mais que não se achasse vaidosa, ficar careca foi um processo doloroso, tanto quanto descobrir o câncer de mama. É difícil de ir para fora o que a gente sente. É muito difícil. Eu ainda choro, mas graças a Deus eu estou em uma fase boa, já passei. Mas eu lembro que no dia é muito difícil, muito difícil mesmo. Perde um pouco o chão, né? Perde tudo. Estava eu e minha irmã na sala do médico e ele falou para mim, ele falou para mim, não adianta chorar porque você não vai morrer. Mas você não pensa nisso, você pensa sempre no pior. Mas uma coisa que eu gostei muito que o médico me falou, ele falou assim, hoje em dia o câncer não mata. É muito difícil o câncer que mata. Mas ele falou, a cabeça da pessoa mata muito. Isso me marcou, sabe? Porque você tem que ser forte, você tem que ser otimista, pensar no futuro assim, mas sempre com otimismo. E graças a Deus essa fase passou. Eu acho que é uma lembrança que eu vou ter sempre. Eu tinha um cabelo lindo assim, enrolado, sabe? E eu não sou muito vaidosa, mas eu gostava muito do meu cabelo. E sei lá, eu me olho no espelho e às vezes eu não me conheço. Hoje não. Eu choro, mas não é assim de tristeza, do que eu passei. Mas hoje, graças a Deus, eu estou super bem. Meus filhos, todo mundo encara numa naturalidade. O apoio da família e dos amigos tem ajudado na superação de todos os desafios que a doença traz. Graças a Deus, da minha família, das minhas irmãs, meus irmãos, meu marido. Me ajudou muito, minha filha, eu tenho um menino também. E eles sempre foram assim, muito tranquilos comigo, sabe? Nenhum momento eles ficaram assim, fracos. Todo mundo otimista. Tenho bastante amigos também que me ajudaram bastante. Pra nós, assim, foi muito difícil. A gente ficou sem chão, porque nós sempre fomos assim, muito unidos. Nós somos cinco mulheres e três homens. Então, assim, as meninas, principalmente, todos somos unidos. Mas as meninas, a gente faz tudo junto. E assim, a gente tinha acabado de perder a minha mãe. Então, a gente, assim, se grudou mais por conta de não ter a minha mãe. Aí, acontece isso. Foi mais ainda pra gente se unir. A gente, assim, por causa de uma coisa ruim, pra nós, assim, foi uma coisa boa, porque mais ainda a gente se uniu. Já Cristina é da cidade de Andradena e acaba de terminar a quimioterapia. A doença no ovário foi descoberta quando ela fazia um exame de gravidez. Ao invés de uma boa notícia, veio o diagnóstico de muito sofrimento. Eu achei que eu tava grávida e eu não contei pra ninguém. E fiquei um mês e meio, mais ou menos, né, esperando pra dar o tempo de fazer os exames. Aí, fiz numa clínica e deu positivo. Aí, fiz em outra pra confirmar e deu positivo. Aí, foi uma alegria, né, e essa alegria se tornou um pesadelo, né. Já tava três meses de gestação, entre aspas, pegou e desceu pra mim. Aí, fiquei desesperada, fui ao médico, tudo, e eles fizeram os exames e não tinha neném no útero. E viram uma mancha do lado direito. E ele falou que provavelmente poderia ser gravidez tubária, né. E que não seguia gravidez, por causa que, como é de um milímetro, uma espessura de um dedo, a criança não sobrevivia. E aí, se eu tentasse, era perigoso dar uma hemorragia e acontecer algo pior. Aí, eu tive que fazer a cirurgia, achando que era o bebê, né. E eu, assim, falei, eu vou fazer um aborto e eu não queria fazer. Aí, ele falou que ele não tava me dando opção, que eu tinha que fazer. Aí, fiz a cirurgia com muita dor e, quando, dez dias depois, ele me liga, me chama no consultório dele pra dar a notícia, né. Que não era mesmo um bebê, que era um tumor. Mas a doença não apagou o sonho de ser mãe. Eu vou adotar uma criança, eu quero adotar. Sempre eu quis, mesmo se eu engravidasse, né, tivesse meu próprio filho, eu queria. E é isso, né. A vida da gente é idas e vindas, né. Mônica é de Arasatuba e terminou o tratamento de câncer há cinco meses. Tudo começou quando ela percebeu um nódulo no seio durante a amamentação. A primeira coisa que eu pensei quando eu peguei o resultado do exame foi, eu vou morrer. Quem vai ficar com meus filhos? O que vai acontecer? Me sente muito medo. Porque eu sabia o que vinha, né, pela frente. É muito medo. Medo mesmo, desespero. Eu passei umas duas semanas chorando muito. Até que meu marido me deu muita força. Ele falou, a gente luta ou a gente senta e fica. Então, a gente resolveu lutar. E hoje, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, elas têm motivos para se sentirem radiantes pela força que demonstram em cada batalha. Guerreiras contra o câncer, elas aproveitam esse dia de beleza para comemorar as vitórias que já alcançaram e fortalecer a autoestima. Para a gente é importante, porque a gente se sente muito, a gente se sente um pouco feia, né? Porque a gente vai perdendo pedaços da gente. A gente perde a mama, que nem eu perdi minha mama, perdi meus cabelos. Então, a gente se sente um pouco mal, né? Então, esse cuidado com a gente é bem legal. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Mônica, Rosângela e Cristina, vocês estão lindíssimas, lindíssimas. Fiquem tranquilas, tranquilas, maravilhosas, muito bonitas, tá bom? Então, cada depoimento, hein, gente? Cada depoimento, vocês são guerreiras. E a gente vai ter, no decorrer da semana, como nós estamos terminando esse mês de outubro, ainda mais alguns depoimentos no nosso Bem Na Hora, nos próximos programas, viu? Mas eu quero muito, muito agradecer essa iniciativa dessas pessoinhas maravilhosas para transformar essas meninas que estão lindas e superando essa fase. Superando essa fase. Isso que é importante. Bom, e você sabe que logo depois do SBT Interior, primeira edição, a Miria chega comandando o SBT e você. E eu quero saber o que vai ter de bom hoje no programa, hein, Miria? Bom dia, Carlos Hernandes. Bom dia para todo mundo que está assistindo Bem Na Hora. Daqui a pouco chega o SBT e você, a partir do meio de 15. E hoje eu vou falar sobre diversos cursos, passeios, que a gente tem na nossa cidade e até viagens, que podemos fazer gratuitamente e a gente não sabe. Então o programa está imperdível. Eu espero todo mundo a partir do meio de 15. Beijo. Valeu, Miria. Valeu, Miria. Você quer economizar quando vai às compras? Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. O Clube Fato está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Descontos exclusivos em todos os setores. É desconto Clube Fato direto no cupom. Quali 500 gramas, Clube Fato R$ 3,79. Adez 1 litro, R$ 3,98. Arroz Camil, 5 quilos, Clube Fato R$ 11,78. Batata congelada Copacol, 2 quilos, R$ 12,98. Papel Cotton, leve 16, pague 15, R$ 13,98. A cada R$ 50,00 concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato. Cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato faz bem feito. Pois é, gente. Nossa, estava programado para hoje o nosso Brasil do Bem. Não vai dar tempo que o programa está terminando. 11 horas e 27 minutos. Mas fique tranquilos. A gente vai mostrar provavelmente amanhã já para vocês. Tá bom? O que mais? Ah, eu só para dar um recadinho da Priscila de Pacaembu. Ela falou que adorou a iniciativa da cabeleireira, da maquiadora, da fotógrafa. Enfim, ela adorou essa reportagem. Muito obrigado, viu, Priscila? Um abraço a todos aí de Pacaembu, na região da Alta Paulista. E o pensamento de hoje é assim, ó. O homem que move montanhas, ele começa carregando pequenas pedras para chegar até lá. Bom, né? Para começar a nossa semana esse pensamento. Bem, a hora está chegando ao fim. Quero agradecer a sua companhia, a sua interação pelas redes sociais e dizer que amanhã tem muito mais. Você fica agora com o SBT Interior, primeira edição, com a nossa Jéssica Tábuas. E depois tem SBT e você com a Mira. Até amanhã. Tchau, gente.